Ah, ali ó, viagem para a recepção da Liga Pokémon na Rota 26 Bom guys, provavelmente é aqui que a gente vai encerrar a nossa saga da Jotor Não tenho certeza se a gente vai jogar Elite 4 em algum momento aqui Mas enfim, está falando para a gente ir para canto, então iremos para canto nesse portão da direita aqui Então vamos lá Ih, carregando E agora? Officer Kane, deixa eu só falar com ele aqui Bem-vindo a New Bark ao Oeste Rota 27 E que vai até canto no leste Ah, agora sim, agora sim Então vamos lá, vamos meter um surf Deixa eu botar um... Se bem que eu não sei Será que a gente coloca um repelente ou vê o que tem aqui de bom? Vamos ver Você tenta crew aqui, né? Dá para dar run? Dá Bom, vamos sair da party primeiro, né? Para a gente poder ficar suave Vou meter um repelente aqui e vamos embora Bom, a gente tem que usar o Waterfall Para atravessar a Rota 27 Ih, rapaz, tem cavernosa Cara, se eu não me engano, no Cristal você enfrenta o Giovanni aí Giovanni? Não, não precisa não se enfrenta o Giovanni não Porque o Giovanni está... Ele ficava numa caverna O Giovanni, ele mete o pé Ele não é mais da equipe Rocket Sai fora, ele vai embora Ó, o Waterfall aqui Consegui subir aqui E vamos subindo para cá Direita agora Será que tem... Tem Go To? Ah, tem Go To Tem como a gente ir seguindo aqui Agora a gente pode descer A cavernosa A gente despenca, né? E agora a gente pode descer aqui Mas aqui em cima... É, mas aí precisa de Rock Smash A gente não tem Rock Smash, né? Eu tenho Eu não tenho comigo aqui no momento Rock Smash Enfim Esperar Eu vou descer um pokebola aqui O que que é? Vale a pena? Moonstone Ah, é Ok Interessante Bom, e aqui já tem uma treinadora aqui, hein, véi? Cadê você? Só... Eu desci aqui no... Na caverna Deixa eu ver só o que que tem nessa casinha aqui Tem o Romeu Bem-vindo à Rota 27 Você sabia que a Rota 26 e 27 Conectam Canto e Jotô juntas? Não Quer dizer, eu sei agora, né? E agora a gente tem que viajar para 26 Aqui tem batalha? Tem batalha Vamos me chamar vocês pra party aqui E vambora Treinadores não costumam vir pra cá Você é um treinador, não é? Sou Eu acho que sou Bom, vamos lá Raikou Tá na frente Vamos brilhar de Raikou aqui Meu lendário também está na frente Seu lendário o que? Madkarp? Não Seu lendário Heracross Pô, aí trolou, hein, véi Aí me trolou Não, a gente não pode bater neles Porque não é um mega roda É, vamos em cima do Venusaur aqui Se rodar É... Ih, rodou Rodou não Rodou não Boa Faz isso com ele Ué? Entendi, não Que é o mais lindo que tem Pô, lindo é forçar a barra demais, né? Vambora Só quem gosta do Bulbasaur vai entender Não, eu acho maneiro Gosto do Bulbasaur também Mas Falar que O Venusaur é lindo É forçar a barra O Ivysaur até vai Sim, com certeza Você é um treinador Sou mesmo Shadwick Esse Shadwick é o que? Espera um minuto Você está Pra entrar em Jotô Qual o seu nome? Pandex, certo Eu sou o Shadwick Você já tem o O HM Waterfall Tome isso aqui Ao invés disso Outra ball Hang Lose Caraca Ele no final Ele mandou um Hang Lose ainda Bom Metei um Max Repel aqui Mais um E vamos descendo pra cá Tem um treinador aqui Blake Bora mesmo Ele vai vir pra mim aqui É aqui que eu encontro Pônita Ih, rapaz Vou ficar um tempo aqui Não, não Agora não Dá um accept aí Será que a gente pode dar fly entre as regiões? Ou sempre que a gente quiser ir pra um outro lado A gente tem que Enfim, não sei Pregar esse Magne Atacar o Quagsire Você não fez isso Eu não sabia O que o Quagsire é Ele é Water, Ground Ah, ele é Ground Eu não sabia Achava que ele era Water Yawn Não batei não Ele é mó feliz Eu gostei pro caramba Ele é mó simpático É, não tem muito o que fazer Além de dar Crunch nele Megahorn O que é o Quagsire? Boa Acabou Caiu Quagsire Isso é bem forte E vamos seguindo pra cá Ih, rapaz Tem outro treinador aqui Venham pra cá Você tem que pagar pra passar E custa uma batalha Não, tá bom Não, tá bom, né, mano Véio, eu vou botar outro Pokémon aqui Vou botar o Type Loss um pouquinho Dá um accept aí, Bruno Pronto Boa Vamos ver o que ele vai ter Meu amigo Olha onde é que eu tô também Mudei pra aqui, né Dá um quick attack no vento aqui Pô, tinha que ser de frente pra mim, né Que só de água Pô, Rock Smash Caraca Como assim esse Rock Smash bateu tanto assim? É um Heracross pro IV Car... 31, 31, tem um? Ah, não, de ataque só IV IV não, é V, desculpa Ah, é V Ah Tá maluco Aqui eu pego o Ponyta Forte pra cacete Bom, vamos descendo aqui Você vai usar Ponyta então no... Pô Encanto Spoiler, gente Encanto, né Gente, tem um Destiny Notch aqui na esquerda Deixa ele lá Destiny o quê? Notch Preciso de uma batalha Vamos lá, então A menina psíquica Tá escrito Psychic, não sei o quê Meu Heracross dá conta É Meu Raikou também dá conta Tem uma diversidade boa ali, né Até Ó, o do meio é meu, hein Tá Então vamos do meio Aerial Ace Plot Acabou Spark Plot Acabou Eu não sei se eu mato não, gente Claro que mato Megahord Deu? Megahord Pô, ainda fiquei confuso com essa merda aí Aerial Ace vai bater primeiro Será que leva? Tô louco Leva E os pokémons estão no nível bem baixinho aqui, né Comparados ao luto Comparados ao luto Por que eles estão no nível 36 30 e não sei o quê Sendo que é o caminho de uma pra outra Ah, ali, ó Viaje para a Liga Pokémon Recepção da Liga Pokémon na Rota 26 Ei, espere um segundo Você está indo pra canta ou já estou? Tanto faz Onde você vai Não vá sem uma batalha Rapaz, acho que a gente vai ter que dar uma treinada, hein Tô com medo Eu também achei O Jotô tem o Red, cara A gente enfrenta o Red, tenho certeza Tá, mas vamos lá Vamos tentar uma vez Se não der A gente segue a vida, né Eu acho que os pokémons na Liga Vão estar no nível 50 Se eles estiverem no nível 50 Se a gente jogar junto A gente leva de boa Já, eu acho que alguém já me falou Que a Liga dá pra jogar em conjunto Então provavelmente a gente consegue levar de boa Então bora, Starion Tem que levar Mega Horn Ah, foi do mesmo jeito Mega Horn, você tem quanto de PP? Acho que 10 10, né Caramba, quanto dinheiro eles estão dando, né Ih, tá a música A música mudou Essa música aí é conhecida, hein Tem um Fisherman aqui Pra gente derrotar Ih, rapaz Acho que eu entrei sozinho Entrou não Entrei Entrou? Entrei sozinho É, mas tá de boa Tá de boa Eu derroto aqui a galera Até porque é um Fisherman contra o meu Raikou E o Raikou leva todo mundo Ele tem 30 Cruelfish Quase um Point Merda Deixou meu Raikou envenenado E um Seaking no final Pronto Devei tudo Como é que vocês estão aí? Estão batendo no Seaking Ótimo Ahn, deixa eu ver Enquanto vocês estão batendo aí Eu vou pegar minha Pony Não Ahn, vou botar um Sodapopzinho no Raikou Cara, não era o Sodapop que eu queria Eu queria tirar o Veneno Mas tudo bem, velho Ahn, vamos batalhar contra essa Psychic Vernon aqui, ó Ó Vocês estavam parados aí Eu tava de repelente É porque eu não tava Cadê? Ah, tá Aí Bora sem Slash Ah, bora matadão Fiz pê-lo Bora Vambora contra a menina Psíquica Não era close a contra de novo É Eu vou fazer um monte de nada aqui Espião Mandar um Confusion no vento aqui É, contra a Psíquica é bom Dark, né? Dark é bom Você tem Crunch Se tiver Crunch Light Baito Pronto Boa Crowbat é muito rápido, né, cara? Qual é a velocidade do Crowbat? Tá Vamos pra Ponyta, 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 Ponyta Gudu Level 30 Ah, se bem que eu não compensa pegar aqui Já vai vir muito Ah Gudu será meu próximo Pokémon Vamos, gente Voador Mais um spoiler, hein? Mais um spoiler do time Ace Trainer Joyce O campeão está no meu caminho Eu gosto de desafios Ainda não sou campeão, mano Só derrotei A gente é campeão de Jotô A gente pegou todas as Insignas Não, a gente é campeão de Jotô Quando a gente conseguir derrotar a Elite Isso Meteu um Hammer Arm No Blastoise Pegar essa Pikachu Um rabinho de coração Protect E... Ah, desprotegeu, safada Será que agora eu consigo acertar ele? Não Protect Salve ele É, salve ele Porra Pra caramba Esse golpe é bom, então É, ó É, crítico Cut Finalizado Foi uma honra Tá, vamos entrar aqui nessa Nessa casinha aqui Só pra gente ver o que Não monte de nada E agora vamos a caminho Só ver, pregata por Cid Tchau 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 Tchau